Salve, salve, bom brasileiro, Rogério Melo na área, neste domingo, dia 4 de março de 2018. E hoje eu vou mostrar pra vocês os exercícios que eu vou fazer pra trabalhar os músculos dorsais, as costas. Eu vou começar fazendo animada baixa, ok? Treinamento bem legal. Esse é o primeiro de 5 exercícios, vamos lá. Tchau, tchau. Bem, então, essa foi a primeira série. Na verdade, essa foi a última série do primeiro exercício pra costas. Eu comecei com um peso menor e fui aumentando, aumentando, aumentando. Na quinta série, eu utilizei a quilagem máxima pra realmente magoar a musculatura dorsal e o trapézio. Então, o próximo e o serrote, ok? Valeu, bye! Salve, povo brasileiro, Rogério Melo na área, para o quarto exercício dos músculos dorsais de hoje. Vou fazer aqui uma variação do martelo, pra martelar. Só que eu vou assumir uma posição própria. Por quê? Porque eu vou trabalhar realmente os músculos dorsais. Então, vocês vão achar uma posição um pouco inovadora. Não tem problema. O importante é trabalhar os músculos dorsais. Vamos lá. Esse exercício aqui é pra trabalhar os músculos do dorso. Vocês veem que eu faço bem lento, que é pra poder exigir o máximo da musculatura. E faço essa isometria aqui, que é pra atingir a musculatura de maneira bem significativa. Bem intensa. Essa posição aqui é um pouco diferente, mas o importante é que eu consigo estimular o máximo a musculatura dorsal. Agora vamos fazer a troca. Lembrando que o trabalho é o nosso músculo dorsal. É, isso é bom. Lembrando que a Dália está filmando. A Dália é professora de dança. Uma menina muito querida, muito simpática. Dália. Então, eu uso essa parada pra estimular o máximo a musculatura das costas. Então, isso aqui foi uma aplicação do exercício denominado serrote. Que estimulou os músculos dorsais e também um pouco do trapézio. Desejo que tenham gostado. Abraço de aço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Dália. Bye. Salve, salve, como brasileiro. Hello. Hello, Dália. Hi. Dália é minha câmera. Minha câmera girl. Hoje. E eu vou mostrar pra vocês agora um exercício super bom pra trabalhar os músculos dorsais. Esse exercício aí, ele atua, ele funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma abdução e uma adução de braço. Utilizando um halter. Uma posição muito legal que também vai trabalhar o abdômen. Então, let's go, Dália. Primeiramente, vou assinar essa posição aqui, bem lateralizada. E eu vou fazer esse movimento aqui. Pra trabalhar principalmente os músculos dorsais e o trapézio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Então, fiz um movimento mais lento porque eu estou utilizando uma carga um pouco mais leve. Por isso eu fiz um movimento mais lento, mais cadenciado, para poder também atingir fibras musculares mais profundas. Esse é um movimento aqui. A gente trabalha redondo maior, redondo menor, voides, trapézio. Inspira, respira. E esse foi então um exercício bem prático, porém bastante difícil. Que trabalha na abdução e na adução de braço. Que vai atuar fundamentalmente nos músculos dorsais e também no trapézio. Que é um músculo que fica ali entre o ombro e o dorso. E também trabalha muito o abdômen, por causa dessa posição que eu assumi. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you so much. Bye. 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 Salve salve com o brasileiro Rogério Melo na área, segurando a bola suíça para ela não fugir. Eu vou mostrar agora um outro exercício, que é o terceiro exercício que trabalha músculos dorsais. Redondo maior, redondo menor, voides e também o trapézio. Que fica entre os ombros e os músculos do dorso. Esse exercício aqui, ele também trabalha os peitorais. E ele se chama pull-over. Mas eu vou fazer um pull-over alternado, de uma maneira totalmente diferente. Deitado aqui na bola suíça. Para trabalhar o equilíbrio também. Então vamos lá. Atentamente. Vamos sentar na bola suíça. Agora, concentração. Vou deitar. Procurando deitar no centro da bola suíça. Estamos no centro. Eu vou fazer esse movimento. Aqui. Para trabalhar os músculos dorsais. Ele também trabalha muito os ombros e os tríceps também. Vamos lá. Procurando aqui o equilíbrio. E vamos esquivando-se. Veja que o recrutamento, ele é completo dos músculos dorsais. Um equipamento muito significativo. E essa isometria aqui, eu faço justamente para dificultar o movimento. Porque eu preciso me equilibrar. Preciso usar força e também o equilíbrio. Executivo. Não é só de recrutamento. É muito. Não é só. Não é só de recrutamento. A senhora ele pode ir para um movimento. Não é só de recrutamento. Não é só de recrutamento. com o movimento. Vai tornar mais difícil. Bem, essa foi então uma demonstração um exercício chamado turnover, unilateral. Desejo que tenham gostado. Tem do somante, triáculo, espaciba. Muito obrigado, Dária. Bye!